Madeline 2018 hein, vai se segurando Olha a gangue do consciente E no comando da batida Ele, o monstro DJ Miarro Aê, vai se segurando História cantada em forma de poesia Mente fraca não tem vez pra encarar a dificuldade Mente blindada, nóis tá aí na correria Por isso não vem a banca com papo de falsidade Vence a tristeza, fiz amizade com a fome Conheci a minha gangue com os bico é sem massagem E pros moleque que sempre foi protegido Blindado por Jesus Cristo sobre a cerca da humildade E para aquelas que desfez da minha magrela Nem pensa que vai ganhar a garupa da mil e cem Hoje tá fácil, você me chama de amor Só que pra mim tá mais difícil contar as notas de cem E o mundo deu, voltei, o gira girou A máquina já tá contando as mil notas de cem E o bonde passou e as menina porzou E viu que os moleque é brabo no toque da mil E o mundo deu, voltei, o gira girou A máquina já tá contando as mil notas de cem E o bonde passou e as menina porzou E viu que o minha é brabo no toque da mil e cem Viu que o minha é brabo no toque da mil e cem É a gangue do consciente, respeita Peaky, Bonnie e Clyde, só que mais perigosos A mesma que dá prazer, a mesma que causa destroços Fizemos nossa renda de baixa fica alta Ficarisco com perigo, só que ela dá risada Foda mesmo foi nourado em quadro Em uma fita de um cal forte Eu difusi os bicos rendidos Ela na fuga fugiu com os malotes O plano sempre bem elaborado Obviamente sucesso era lógico Quem criou ela se foi Deus ou Lucifer Essa pergunta vai ficar pro próximo De semente escolhemos quilos Nego vê se pode Falava aqui pra cada invejosa Tinha uma bala de bloco Retrocava tudo que eu falava Trocamos tiro saímo na porrada Mistura louca de uísse e cachaça Ficamo louca igual essa levada Fuga no D, D, na civil e na tripe no meu jaguar Mesmo que eu fique suave e tranquilo Ela aparece pra me arrastar Vamos ali, voltamos logo Fizemos planos, viramos copo O anjo do mal me alicia Pra você ver as louca que eu colo O foda é que eu tô Na mais pura ressaca Essas duas pelada Todas duas jogada É dinheiro na sacada É dinheiro ouro e prata Que Deus me livre dessas danadas Agora eu dou mais uma gozada Eu posso ficar com você E não me recordar Quando eu se acordar Eu vou te perguntar Em uma noite de prazer Posso até te comer Mas não vou me lembrar Gatona quem é você Eu posso ficar com você E não me recordar Quando eu se acordar Eu vou te perguntar Em uma noite de prazer Posso até te comer Só o zelíquia que joga no bigode Só o zelíquia que joga no bigode Vai boy não tenta não Nós pega e te sacode Vida avançada Férias no resort Conto com Deus Jamais conto com a sorte Gelo de água Gelo de água de coco e ciroc E um tag highway no pulso do mais top Dispensei a óculos e lancei a lacoste Fizemos a boa e estouramos o carro forte Amo minha coroa Meu pai meu velhote É amor eterno até depois da morte Pião suave guardamos a maroc De duas rodas meia meia é o toque Batemos de frente com as loiradas porte Juju na cara modelo ciclope Tudo ouro e sada Cuidado com os botes Não arruma nada Minha fiel te explode Deus vai na frente Ele é meu suporte E na cintura pretona É a Glock Mente pensante Atrás dos malotes Cordão de ouro Camisa da Ocle E o rasante vai ser de Amarok Tô sabotando a mente dos loki